A gente aprendeu um pouquinho que as crianças quando ensinadas na educação financeira aprendem mesmo e levam para a vida. Agora, quando o assunto é serviços bancários, chega a gente já fecha a cara, né? Talvez a população não saiba, mas muitos desses serviços bancários são ofertados de forma gratuita. Para esclarecer as principais dúvidas, nós convidamos quem entende do assunto. Fala o especialista, defesa do consumidor. Roseli Fernandes, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E que sexta-feira de sol lindo. Um sol bonito. Ainda há pouco, Roseli. A gente colocou imagens da Ponta Negra, imagens lá do Teatro Amazonas. O dia está lindo. Poxa, muito lindo mesmo. Bom... Nossa, e ainda mais depois, não é? De um jogo espetáculo que nós tivemos ontem, né, Patrick? Que é a seleção brasileira. Jogou bonito aqui em Manaus. Pois é. Falta bem pouquinho para estarmos na Copa. Bem pouquinho. Exato. Legal. Bom, você foi ao jogo ou não? Não, não. Eu prefiro assistir de casa, junto com a família, em casa. É melhor ainda. É isso. Muito legal. Eu também acompanhei você, claro que em casa, né? Ficando em casa. Doutora Roseli Fernandes, o que são essas cestas de serviços bancários, hein? Pois é, Patrícia. Esse é um tema muito relevante, não é? Porque, de pouquinho em pouquinho, as instituições financeiras, as instituições bancárias, vão colocando na nossa conta, muitas das vezes sem a gente saber. Quando a gente vê, a gente está pagando aí pacotes de cestas de serviços bancários por transferências, não é? Transferências bancárias, saques, são extratos, acesso online, pagamento no débito, outros tipos de pagamento, débitos automáticos. Enfim, centenas de outros serviços cujos valores individuais de cobrança estão em tabelas. E que deveriam estar também nos sites dos bancos e instituições financeiras, nas agências tanto virtuais quanto físicas. O que eu verifico, Patrick, com relação a essas cestas de serviços, pacotes bancários, é que, muitas das vezes, a instituição financeira ou a instituição bancária não divulga. O que eu lamento é a não divulgação das cestas que nós temos, aquela essencial, que é gratuita e que é obrigatória. O Banco Central exige isso, não é? É uma resolução do Banco Central, que, se não me falha a memória, é de 2010, 39, 19, alguma coisa nesse sentido. E regulamento e serviços essenciais. E o pacote que todos os bancos são obrigados a oferecer. E é isso que eu lamento, é a ausência de informação e divulgação. Nós temos, no Brasil, hoje, de acordo com o Banco Central, de agosto de 2021, nós temos mais de 500 milhões de contas correntes. E a tarifa média que se paga vai de 25 por mês e pode passar de 200 reais. Então, assim, Patrícia, nada contra, porque cada consumidor, ele sabe o que ele gasta. Então, assim, lógico, os serviços essenciais, essa cesta essencial, que é gratuita para o consumidor, ela abrange a questão do fornecimento de um cartão de débito, ela abrange 10 folhas de cheque por mês, até 4 saques por mês, até 2 extratos por mês, até 2 transferências entre contas no mesmo banco, não é? Hoje, nós temos o PIX, consultas ilimitadas por meio da internet. Então, isso é gratuito. Então, se isso me atende, para que eu vou pagar uma cesta de 72 reais? Ou, vamos supor, um serviço de um banco de 250 reais para um cheque internacional, digamos assim? Então, assim, já que nós temos direito a essa cesta essencial gratuita, que é obrigatório os bancos oferecerem, de acordo com a resolução do Banco Central, por que não divulgar? Pois é, talvez porque seja gratuito e eles não querem que o consumidor tenha informações sobre esse serviço, porque aquilo que é pago pelo correntista, enfim, ah, mas tem uma propaganda enorme em cima disso, né? Talvez seja isso. Exato. É, e o que a gente percebe vai de cestas, quando a gente vê, por isso que é muito interessante e importante a gente, nós começarmos a analisar o nosso extrato bancário. Então, assim, nós temos hoje, todo mundo usa aplicativo. Então, não custa nada começarmos a observar os nossos extratos, isso faz um diferencial enorme. Você está pagando uma cesta de serviços bancários, de repente, um valor de 72 reais, que você não precisa. Você pode muito bem ficar com a cesta essencial, que é gratuita, do que com uma paga, só porque vai ter mais salões de cheque, mais cartões, e hoje em dia nem dá para a gente ter mais de um cartão. Então, assim, o que eu lamento é a ausência de informação por parte das instituições bancárias com relação a essas essências essenciais. E, ó, Roseli, essa resolução, ela não é de hoje, não, hein? Ela é a resolução 3.518, de 2007, do Banco Central. Era aquilo que você falava ainda há pouco, sobre, você não lembrava muito bem a data, mas ela é de 2007. Então, já tem alguns anos aí, né? Exatamente. E a de 2010, ela regulamenta os serviços essenciais. Então, assim, olha só, de 2007, 2010 para cá, nós já temos muito tempo. Sim. Não é? Então, assim, o que a gente percebe? Que no horário inobre das televisões, você pode perceber que aí o crédito é escrachado, é uma oferta escrachada de crédito, mas não há a divulgação dos pacotes e serviços essenciais, não há divulgação do orçamento financeiro. Então, isso tem que começar a mudar. Nós estamos num outro momento. E olha só, Patrick, a questão do aumento de contas correntes que começou a ter, ela veio justamente, a pandemia teve um fator preponderante, não é? Por causa do auxílio emergencial, não é? Então, faz com que o número de relacionamentos bancários no Brasil superem. Então, assim, já pensou superar a marca de mais de 500 milhões? Para ser mais precisa, 565 milhões, não é? Contas poupança ou conta corrente. Então, assim, nós temos um universo muito grande de usuários, de instituições bancárias, financeiras, e que devem ter o respeito. Geralmente, a população é impedida até de ter informações corretas para poder se beneficiar dela, não é? Bom, é mais uma forma de obter dinheiro da população? Olha só, é incrível, né? Eu estava falando outro dia, eu falei, tudo cai nas nossas fotos. Eu liguei, inclusive eu liguei, eu trabalho com banco, e eu liguei, eu falei assim, olha, essa sexta não preciso mais. Não preciso. Ah, mas por quê? Não é? O que, por quê? Não está o banco, né? Eu não posso negar que me ligam uma vez por mês para saber como é que está, se está tudo bem. E eu sempre falo, está tudo ótimo, mas poderia estar melhor. Vamos divulgar mais os serviços? Então, assim, o que a gente, nós consumidores, temos que fazer? É, principalmente porque a pandemia, ela veio para que todas as pessoas de baixa renda tenham acesso ao auxílio emergencial. E isso fez com que várias pessoas abrissem conta para poder cair o dinheiro do auxílio emergencial. Então, fica muito claro a presença da informação a essas novas pessoas que estão adentrando no mercado de consumo bancário, não é? Para que nós não possamos, para que a gente não tenha lá na frente pessoas endividadas ou super endividadas. Então, só para você ter uma ideia, a Caixa, no período da pandemia, que ainda não terminou, abriu mais de 48 milhões de contas poupanças digitais. Só para você ter uma ideia. Então, assim, o nosso olhar para o nosso extrato tem que ser semanal, não é? Tem que ser mensal, se puder ser quinzenal também, para que a gente verifique o que está cobrando, o que está sendo cobrando na nossa conta. Muitas das vezes você vai ver aí cestas de pacotes que você não precisa, serviços que você não precisa. Então, a dica principal de hoje é justamente verificar se o serviço essencial gratuito, que é obrigatório, se o Banco Central obriga, que os bancos ofereçam, como o fornecimento de um cartão de débito, as dez folhas de cheque por mês, até quatro saques por mês, até dois extratos por mês, até duas transferências de contas gratuitas por mês. Se isso te atende, peça para o seu gerente, para que exclua o valor desses pacotes de cestas que você não precisa e que se essa te atende, fique com a gratuita. É um modo de você economizar e no final do mês faz uma grande diferença. É isso. Muito obrigado, Roseli Fernandes, pela participação. Boa sorte. Sexta-feira já chegou. Sol, dia lindo aí. E que Deus nos abençoe hoje grandemente. Valeu. Amém. Um ótimo final de semana com saúde e paz para todos e todas. É isso aí.